Fazer um robô que andasse pra lá e pra cá simulando um tigre. Foi quando lembrou do seu cachorro, que até tentou espantar os macacos, mas virou objeto de chacota entre os primatas. O agricultor, como num lampejo de criatividade, pegou o seu cachorro e pintou com listras pretas, o deixando parecido com um tigre de bengala. Tá, um tigre de bengala bem desnutrido, mas ainda assim um tigre. Dessa vez, os macacos foram finalmente vencidos. Aquele cachorro, correndo pra todo lado com aquelas listras, deixaram os macacos espertalhões, completamente apavorados. E sobretudo, longe das plantações do pequeno agricultor por meses e meses. Só não sei se o cãozinho gostou muito da ideia, porque ao contrário dos macacos, os tigres não se espantam com outro de sua espécie. Pior ainda. Espero que tudo fique bem pro doguinho.